Olha que maravilha! O amaciante do produto de vocês aí da Casa do Sabão. Muito obrigado, professor Jaime, pelo curso também que a gente está tendo e cada hora a gente sente mais vontade de aprender mais. Olha isso aqui, deixa qualquer pessoa muito satisfeita. Agora só falta eu colocar nas vasilhas, né? E já tá pronto para uso. O cheiro então tá uma delícia. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês.